Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Bruno Martins. O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que é o habitual, não vamos falar sobre o whisky, vamos falar de outro destilado, vamos falar de rum, rum agrícola e porquê? Porque eu não estou em Portugal, por motivos profissionais tive que me deslocar à Guiana Francesa e, portanto, terra de rum, muito baixo do que do whisky e, portanto, achei que fazia todo o sentido falarmos deste destilado local em vez de falarmos do whisky. Hoje eu não trago um rum especificamente da Guiana Francesa, trago um rum de Martinique, de outro departamento ultramarino francês, que para mim é o departamento ultramarino francês que produz melhores rums e, por esse motivo, escolhi um rum de Martinique. Este, especificamente, é um Neisson. A Neisson é uma pequenina destilaria em Martinique, em Carbet, junto ao mar, que foi fundada em 1932 e que produz exclusivamente rum agrícola. Eu vivi em Martinique entre 2012 e 2014 e lembro-me de passar centenas e centenas de vezes à porta desta destilaria que tem uma vista fantástica em cima do mar. A Neisson defende que, tal como a produção de vinhos, a região onde é produzida a cana é muito importante para a qualidade final do produto. Especificamente onde está localizada a Neisson é uma zona com uma excelente exposição solar e com um sol vulcânico bastante rico a nível agrícola, o que cria as condições ideais para produzir cana com alta concentração de açúcar e, portanto, produzir mais tarde rums muito, muito, muito aromáticos. Atualmente, a Neisson tem uma gama muito vasta de rums, muito mais do que quando eu lá vivia e, hoje em dia, que vão desde os rums brancos, passando por as várias classificações que existem naquela região, portanto, os VOs, os VSOPs, os XOs, até aos Hordas. E este, especificamente, que eu trago hoje é um rum Viau de 45%, que é um rum agrícola, tal como todos os rums da Neisson, que é um blend, que é um blend rum, com uma maioria, a grande, grande maioria dos rums, que é composto por rums que estagiaram entre 36 a 60 meses em pequenos barris de carvalho, selecionados pela destileria. Como vos disse, esta versão é uma versão de 45% de teor alcoólico, é vendido em garrafas de 700 ml, eu comprei-a aqui na Guiana Francesa, no Carrefour, por... à volta dos 30 euros, creio que é mais ou menos o mesmo preço que ela custa em Martinique. Na Europa, podemos esperar encontrá-la pelo dobro do preço, sem... sem nenhuma surpresa. Vamos colocar um pouco no copo. Oh lá lá! Fantástico! Não é preciso muito. No copo podemos ver uma cor âmbar, uma cor natural e muito honesta, sem adição de decorantes, e podemos ver também que este rum tem uma excelente discusidade, vejam, que... só agora começaram a escorrer as lágrimas, e de forma uniforme, portanto, que revela uma muito boa qualidade dos destilados que a Neisson utilizou para fazer este rum. No nariz... Nozes... Mais amêndoas do que nozes... E, lá no fundo, notas amadeiradas e um... notas muito marcadas de cacau fresco. Na boca... Saúde! Uma entrada seca, bastante seca, não é um rum doce, é um rum seco, mas que vai arredondando na boca. É um rum com o corpo, demonstrando os 45% de teor alcoólico, com notas de mel e frutos secos. Na boca, a noz de caju é a nota que é mais predominante para mim, que depois se vai transformando aqui em sabores de fruta tropical, papaya talvez, ali, este tipo de frutas. A finalização... É uma finalização média, amadeirada e com bastantes especiarias. Em conclusão, é claramente um rum agrícola de Martinique, um rum de muito boa qualidade, não é propriamente o rum de Martinique mais fácil que eu já bebi, por ser um rum seco, por ser um rum que não tem muito doce, mas com uma complexidade de aromas e de sabores indiscutível e que representa excelentemente os rums de altíssima qualidade produzidos em Martinique. Eu gostei, creio que vocês vão gostar também, muito obrigado por terem assistido a este vídeo, encontramos um dia destes para mais um review, vamos ver se de outro rum ou se continuamos, como é normal, portanto com os whiskies. Muito obrigado!